que onda, tchau neiga, tchau aqui ele ficou assim como vocês estão vendo e eu queria dizer também que meu celular não clareia gente não fica bem clarinho ele fica escuro, pra mim colocar ele bem clarinho igual aqui, eu tô gravando segurando aqui entendeu? sobre a luz aqui, a lâmpada lá a lâmpada lá em cima no telhado, eu estou aqui debaixo dela, para mostrar porque senão não dá pra me ver e aqui ficou assim tá vendo? como é que ficou? lisinho olha dá até pra jogar assim mas eu não gosto, eu sempre gosto de deixar ele assim e nem de lado eu gosto, eu gosto de deixar ele no meio mas aqui ele ficou de lado e assim que ficou pelo menos o ladinho aqui dá pra mostrar porque na hora que a gente prende o cabelo, marca a buchinha ele fica, ele desmancha porque ele vai ficando amassado com a buchinha então é isso aí dica da Lula eu gostei, eu compartilho e aquela música, né não gosta da minha cara, do projeto debochado sinto muito olha como eu tô preocupada vai com sua alienação ele at借ou e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá Obrigado.